E aí o cara veio, aí sai do meio que o mato assim né, os caras né, perdeu, 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 aí eu já abri na porta, ele não abre a porta não, eu pensei que era o carro mano, eu já tava dando o carro, eu já ia dar o carro, porra Silvio Santos, porra, eu falei porra não cara, celular, 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 não levou o relógio, falando que é assim né, Se ele fala, passa o redondo hein, caralho, o relógio tá no pulso até hoje, a gente não sabe o que o cara fala, vamos lá, tá tranquilo, foi, vamos lá, ô bonitão, bota o casaco aí que daqui a pouco eu vou te chamar aqui, troca o casaco aí, tu não vai entrar com esse mesmo casaco aí, porra, pior que não dá mesmo não, tá gordo pra caceta, vamos lá, é ao vivo ou é gravado? Gravado, gravado, qualquer coisinha, quiser parar aí no banheiro, quiser dar uma ênfase maior naquela câmera tua, fala algum bagulho aí que tu não quiser, a gente tira, só trocar uma ideia mesmo, falar um pouquinho aí do, como tô começando a música, falar de Flamengo é solto, não tem essa de polêmica, nada disso não Polêmica Polêmica Vamos lá Fala galera, fala na Sombro Negra, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal, galera Tá cada dia ficando melhor essa bagaça aqui, é isso aí Os bastidores aqui também, eu já falei que eu vou gravar isso aqui, os bastidores, qualquer hora desse, vou pegar todo mundo desprevenido, a galerinha que tá ali por detrás Tem um certo cidadão ali, daqui a pouco ele vai dar uma palavra aqui também É, bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui, já vou apresentar meu convidado pra gente não falar muito, né, vamos deixar pra ele falar Estou recebendo aqui hoje, MC Coringa, mas é Coringa, não é o Gerson não, tá aí, é com o cara Meu parceiro, muito obrigado pela presença, primeiro de tudo, frio, né, fazer você sair de casa ainda com esse frio, frio que não é normal pra gente aqui no Rio, né Obrigado aí, dá seu alô pra galera aí Eu que agradeço, obrigado pelo convite, estar aqui com você é um prazer, ainda mais pra falar de Flamengo É muito bom falar de Flamengo É, não sou o Gerson não, pô, o Gerson agora depois dessa transferência até que eu queria ali pelo menos 10%, 10% Queria ser ele na conta bancária, né No futebol também, viu, joga muito, né Eu jogo, assim, o meu nível não é igual dele É aqui, né, mas precisando, tamo aí, tá Tamo aí, né, cara, é, então, cara, mas eu falei em relação ao teu nome, Coringa é com K, né, pra galera tá ciente Eu vou facilitar, tu sabe que eu sempre facilito pra vocês, tá na descrição aqui, mas fala pra galera que quer te seguir lá no Instagram Tu é assíduo no Twitter, como é que é? Cara, o Twitter eu usava com frequência, tem lá 180 e poucos mil seguidores lá Eu preciso voltar a frequentar mais aquele território lá, mas por enquanto eu tô dando uma atenção mais ao Instagram e ao YouTube, né Show Já fui Coringa com C quando comecei, com 14 anos de idade, né, não fiquem fazendo contas aí, né, que isso é o que menos importa Mas eu comecei com 14 anos de idade, isso em 1994 A conta é por conta de vocês, vale pegar a calculadora, contar o dedo A galera é rápida, né, a matemática ali, já vão comentar ali embaixo Não é? Não, a Wikipedia também tem É, fácil, né Moleza, nome completo, só não tem RG e CPF, então, fraudes, nem pensar É, e já, quando eu comecei, eu comecei com Coringa com C ainda, né Aí depois o tempo foi passando, eu falei, pô, quer saber, mano Pô, acho que com K o nome fica mais bonitinho, sabe, fica mais arrumadinho Aí eu fui, voltei Coringa com K É, bela sacada E pedi a galera pra te seguir lá no Instagram, tá chegando a 300 mil, né Tá 289, alguma coisa assim É Pedi a galera pra seguir lá, pra ajudar na divulgação Arroba MC Coringa Isso aí, com K Com K Com K É igual o Carol com K, mas é o Coringa Pelo amor de Deus, eu faço não, rapaz Coringa, daqui a pouco eu vou ter que botar Coringa com C de novo, cara Já que a gente falou de Coringa com K Eu, eu sei o porquê do apelido Dei de infância e tal Conta pra galera um pouquinho Hoje se falar sobre isso, vão falar que é bullying Na época, na nossa época que eu também sou quarentão Na nossa época Ele é quarentão, viu gente, eu tô com 26 anos Eu falei, eu também sou Apesar de eu ter 25 anos de carreira, eu tô só com 26 anos Comecei eu Não, cara, então O que é o apelido, Coringa? Na escola, na escola eu gostava muito de rir em sala de aula Quer dizer, eu não gostava, né O riso vinha Porque o fato de você gostar não quer dizer que você tem que rir naquele momento Eu só ria nas horas erradas Quando, por exemplo, uma vez Tacaram um apagador no quadro A professora passando a lição Não façam isso em casa A professora escrevendo no quadro Tacaram um apagador do lado da professora Mostra um porro na sala de aula Ela olhou pra trás Todo mundo aqui, ó, na pose Na disciplina Aí o único que se entregou O único que tava rindo daqui até aqui Era eu Aí ela olhou Quem foi? Foi você Foi você Eu falei, não fui eu, tia Foi você Você com essa boca de Coringa E ela não sabia Que a galera no recreio Nos corredores me chamavam de Coringa Mas ela pegou e fez essa referência Pô, mas na sala veio abaixo Ah, Coringa Ah, Coringa E aí eu lembro que eu saí na porrada com os dois ali Na hora do recreio Mas era assim que a gente resolvia as coisas Ou você gostasse do apelido Ou você ignorava O dia que você tivesse meio bad Você ia lá e saia no pau com o cara Mesmo que apanhasse E vai e resolvia Hoje não pode Hoje em dia tá muito Politicamente correto Não pode Bullying É, os tempos são outros, né Dizem que é uma evolução Na verdade Eu acredito que Tem pessoas que não aguentam a carga Sim Eu acho que as pessoas Têm que ter bom senso De não sacanear o coleguinha Quando você sabe Que ele não segura a onda Sim Né Mas eu acho que É evolução também Quando você supera Né Quando você É encarnado Você leva isso de boa Leva na sacanagem Você leva tão de boa Que perde até a graça De sacanear Sabe É aí que tá É aí que tá Se você levar na moral Acabou Acabou, mano Não pegou Se ficar puto Se ficar puto Os caras podem até parar De te zoar na tua frente Mas quando tu não tiver Nem eu falo assim É Olha o plano aí Olha lá o cara de chapisco É É Ele tá apontando pro nada, tá gente Tem ninguém aqui não É E aí, Alain, beleza? O galã O galã Cara, mas que bom, né Que essa brincadeira do quadro Que fizeram Você foi o único Que sorriu na hora Pegou Acabou virando um nome artístico Virou, mano Virou Nessa época eu nem pensava Em cantar ainda Né Nessa época eu devia estar com Eu tava quase pensando em cantar É, porque eu tava com um ano de idade Já que você tem 26 25 de carreira Caraca, 25 anos de carreira 25 anos Assim, 25 anos Ao contar Da primeira música Gravada Gravada num CD oficial Lançado pela extinta rádio imprensa 102,1 Que é onde tinha os programas de funk É só a época É só a época É, lembrando que todas essas informações Que eu estou disseminando aqui É simplesmente porque eu sou um pesquisador Fala um pouquinho pra gente Como começou aí Qual foi a primeira música Qual a idade você tinha na época ali 14, né? Que você falou Eu tinha Oficial Eu comecei a cantar com 14 Que é quando eu comecei a perturbar Os organizadores de festa Pra cantar nas festinhas de rua Que não é a Zona Norte, né, cara? O que movia a Zona Norte era Festa Junina Festa da Primavera Tempo bom, hein? Sempre tinha umas festinhas de rua assim E ali onde eu morava Eu morava na Penha E ali do ladinho tinha A Praça do Carmo Que tinha uma festa de rua Aí do outro lado da Praça do Carmo Tinha uma outra Uma... Perto do colégio... Caraca, agora eu não vou lembrar Augusto Mota, não? Ah, eu esqueci A galera que conhece ali a região Vai lembrar Ali perto Como quem vai pro... Pro Quitungo Tinha uma escola ali E ali tinha uma rua Que parecia sem saída E tinha uma festa de rua ali também E tinha a festa de rua da Lobo Júnior E tinha a festa de rua do Largo do Bicão Eu rodava isso tudo Na mesma noite Caramba Ah, ainda tinha do Ipaze também Eu rodava isso tudo Vai lembrando Vai puxando a memória Vai lembrando E assim A gente andava a pé De uma festa pra outra Quando a gente via A gente já tava lá no Largo do Bicão Tinha andado pra caraca Aí a gente sabia Que a do Largo do Bicão Era que ficava até mais tarde Aí que tava o problema Na hora de voltar A gente lembrava Que tinha que voltar aquilo tudo a pé Porque você saiu daqui da Penha Aí você foi na Praça do Carmo Aí você foi na outra festa Da Praça do Carmo Aí você esticou no Ipaze Atravessou Foi pro Largo do Bicão Na hora de voltar Irmão, tem que voltar aquilo tudo E pra ir é tranquilo A volta é que é triste É tranquilo, é Aí a gente volta Papiando E eu lembro, cara Que eu pedia Tinha um fato Que marcou muito Que eu chegava Eu chegava na festa Pra pedir pra cantar Falei Pô, me dá um ponto Deixa eu cantar um rap aí Eu cantava em dupla Na época Ainda era Coringa e Catê Não era nem Coringa e Paulinha ainda Era Coringa e Catê E todos os parceiros Que cantavam comigo Por exemplo Você cantava comigo Você era o Catê Já era um ator do nosso O nome já existia Já existia Porque eu com 14 anos Eu com 14 anos Eu achava que se eu mudasse O nome da dupla Aquilo era Pra marca Ah Visionário O cara já tinha É porque imagina Ah se Se lá em Olaria Nego já ouviu falar Em Coringa e Catê Se eu lançasse um nome novo E trocar E trocar Vai machucar Vai machucar Marca lá em Olaria Todo mundo aqui Pesquisa só no Google Tu vai ver Ramon e Sapão Ramon e Sapão Imagina Sapão Tinha outro lá Valério e Sabará Nélio e Spirga Só os caras brabos mesmo Dando o tafarel Cacau do Dendê Então assim Eu achava que a fonética Coringa e Catê Era uma fonética bacana E que poderia se tornar Familiar Pro ouvido das pessoas E aí ia pras festas de rua Pô deixa a gente vir Cantar nosso trabalho aí Não sei o que Tá bom Vem aí Sexta-feira 10 horas da noite Porra 9 e meio Eu tava lá Esperando Daqui a pouco eu vou sumir Vou cantar É isso aí Aí dava 10 horas A festa começava Dava 11 Ó daqui a pouco Eu vou botar você aí Aí não é mole não Eu tinha um apresentador Lá da Zona Norte Que tinha esse bordão Luiz Carlos Nascimento Né Que tá Graças a Deus Tá aí com saúde até hoje Ele é dono do Clima dos Bailes Mas vou te falar Que foi um dos primeiros A me fazer raiva sabe É É mano Deixava só pro final da festa Final Final do final Pô Aqui Ele fala Não vem aí Tem uma voz forte Não vem aí Que 10 horas começa a festa Cheguei 10 horas Cheguei 9 e meia Dava 11 Ó daqui a pouco Sai daí não Não sai daí não Eu ficava ali Não ia nem Tava esperando Nem no banheiro 11 horas Meia noite 3 horas da manhã Ó vou te chamar Depois dele Agora Agora A gente vai depois dele Mano A Conlub Chegava pra varrer A rua E armar Vamos supor E armar Não na feira Era domingo A Conlub Varrer na rua 5 e 40 da manhã Nego desmontando o som Ele ó Hoje a festa Tá meio complicada Mas vem aí amanhã Amanhã Vocês mostram o trabalho De vocês aí A festa Era bombada A festa Era bombada Então valia a pena Ali cantar pra aquele público Sabe Aí ó Ele falou que amanhã Então amanhã a gente tá lá Eu chegava em casa Aquele sentimento de esperança Já que não deu hoje E detalhe você não sabe Eu já ia consciente De que eu ia tomar minha surra Porque eu tinha horário Pra chegar em casa Pra chegar em casa E era tipo 11 horas da noite Eu tinha que estar em casa Mas eu ia Música do sonho Já sabendo as consequências De eu não chegar em casa na hora E aí Às vezes meu pai Me botava de castigo E eu tinha que voltar pra festa No dia seguinte Mano Eu fugia Sabe Eu intocava uma roupa Na casa de um colega meu Dizia que ia jogar bola Ficava o dia todo Na rua O dia todo na rua Tipo assim Eu tô de castigo Pô, meu pai foi na rua Eu vou fugir agora Eu fugi a 11 horas da manhã Eu ficava o dia todo na rua Jogando bola na rua de trás Jogando videogame na cadeira Quando dava hora de ir pra festa Eu ia Aí sábado Mesma coisa Quando o Lurby chegou Pra varrer a rua E preparar Porque no domingo tinha feira E eu já Ficando já Meio puto com tudo isso Mas tava sempre lá Pedindo oportunidade E raramente As oportunidades vinham E o pior A gente falava pra todo mundo Nos nossos arredores ali Morro do Sereno Caixa d'água Fé Chatuba A galera da Viçosa Da rua Crato Rua Granja A galera da Bento Cardoso Da Guaporé Do Quitungo Também que a gente conhecia A gente falava Que a gente ia cantar A galera ia Ia pra lá Pra poder prestigiar Pô, mano Tu não sabe o que é A vergonha E nego daqui a pouco Tu vai começar a virar Chacota, sabe? Bravo, né? E aí naquela época Tinha uma galera Que ganhava um crachá Da Furacão 2000 Pra se cadastrar Pro concurso de galera Eles quando tinham crachá Ficava chamando a gente De MC de merda Ah, MC de merda Não sei o que MC de merda E eu Aquele crachá Era tipo uma credencial, né? Uma credencial Tipo assim Eu já tô Já tô com o crachá Aí ia zoar o outro E era pra um outro propósito Era pra um concurso de galera, mano Que era muito famosa Nessa época Era famosíssimo Os gladiadores do corredor, né? E a minha não era muito essa De baile de corredor Eu gostava de cantar Eu queria ir pro baile pra cantar E meu pai começou a entrar em pânico Porque eu ia pras festas de rua E quando não tinha a festa da primavera Não tinha festa de junina Eu ia pra onde pra cantar? Pros bailes de comunidade Eu ia pros bailes de comunidade E ali aos meus olhos Estavam todas as oportunidades Que você imaginar Mas o mais legal de tudo Que eu vejo hoje É que nenhuma dessas oportunidades Me atraíam O meu foco tava Na equipe de som Sabe? Eu ia diversas vezes Pro futebol dos MCs Né? E chegava lá Meio dia Tinha churrasco Pra comunidade inteira E no final No início No meio da tarde Rolava o futebol Depois os MCs cantavam Na equipe E aí eu já tava cantando Com o Paulinho já Que era a dupla Coringa e Paulinho E em 96 A gente conseguiu Colocar a primeira música Numa rádio FM Né? E eu que não sonhava Antes disso tudo Eu tinha um amigo meu Que tocava numa rádio Na rádio comunitária Lembra aquelas rádios Que Que ficavam Cacho e caixinha no poste? Cacho e caixinha no poste É, muito obrigado Na Guacorete tinha uma rádio dessa E aí Uma vez O operador faltou E eu tava sempre lá De bicicleta Porque eu gostava de ver O cara fazia as paradas E ela toca a fita Tá no sangue né cara É Tu quer Eu queria estar ali Tu tá ali O cara tá trabalhando Tu tá ali observando É Eu sempre fui assim cara E aí O cara Tocando músicas com fita E algumas outras músicas Num vinil Mas não era Um Tecnix Não era um toca disco Tecnix Era aquele toca disco Que o disco ficava assim Ficava sambando ali Sambando Se tu fizer Tchim O disco pulava E aí Um belo dia o cara faltou Eu só queria ouvir minha música Tocando ali cara Minha música A tua oportunidade Minha música é tocar ali Sabe Tocar na caixinha Eu ficava feliz Só pra galera da comunidade ouvir É mano E o cara tocava minha música Naquela fitinha ali Sabe o que eu fazia Eu ia pra rua E começava a andar Não Eu começava a andar Entre as ruas Que tinha uma caixinha Pra você ouvir Pra eu me ouvir Nas caixinhas cara Eu não tinha Steve Jobs Quem é você Se tivesse naquela época Pô cara Não tem um registro disso E aí A minha alegria Tava ali Em ver minhas músicas Tocar na caixinha de som No poste E em 96 A coisa aumentou Deu um upgrade Que eu fui parar Na rádio FM E eu falava Caraca Minha música Tá tocando na rádio Que maneiro Chegamos a fazer Alguns shows No Rio de Janeiro Foi um sucessinho Pô só de você Tá entre Suel e Amaro Vinícius Jandinho Marcinho Né E tocar na imprensa Tocar na rádio popular Também Tinha um programa Na Tropical De funk Pô ali eu tava Me sentindo realizado Só que não ganhava dinheiro Né mano Era mais por Paixão, prazer E sonho também Não deixa de ser É Porque Para e pensa Um cara Um sujeito Que tem o dinheiro Da passagem Só de Não Tem o de ida e volta Mas amanhã Não sei Não sei Então vamos pagar Só a ida Aí eu pegava o 355 355 ele é Circular Né Aí eu pegava o 355 Quando chegava Quando ele cortava A Presidente Vargas Pra poder entrar na Acho que é a Avenida Passos Acho que é isso Que sai na Tiradente Né Eu tentava esticar o pescoço E ver se a porta da rádio Tava muito cheia Se a porta da rádio Tivesse Cheia Tu não arriscava Eu não descia do ônibus Pra não perder a passagem Pra não perder a passagem E aí eu já tinha O dinheiro da passagem Pra voltar No outro dia O dia que a porta da rádio Tivesse vazia Eu descia E ia lá tentar Entregar a fita Só que ao mesmo tempo Eu ficava assim Pô mano Se eu fosse o DJ Do programa Será que eu É um saco Todo dia Tu acabar o programa Doido pra ir embora Pra casa E ter uma porrada De mulher Que querendo te entregar Fita mano O que que eu tenho Que fazer De diferente Pra conseguir Chamar a atenção dele Pra não ser uma persona Não grata Perto daquele cara Um papo Qual papo O que que ele gosta Porra Porque eu sempre fui um cara Que eu nunca fui Assim Com sede ao pote Se eu tiver que Demorar Um ano Pra chegar ali Te falo isso direto A gente tava conversando Lá fora sobre isso Mano O tempo é só um teste Isso aí Eu demoro um ano Pra chegar ali Mas Eu vou chegar Do jeito certo Não adianta você Querer chegar Em um dia Em um dia Você conquista o que? Conquista quem? Ninguém mano Que dirá o seu espaço Chegar Tipo Só quer o que te interessa Não adianta As coisas tem que ser feitas Da maneira correta Exatamente Pra você obter o resultado Não adianta chegar E ser só mais um Não adianta Não adianta E aí Eu sei que A minha música Eu comecei a analisar O comportamento dos DJs Ver o que eles gostavam E tudo mais Só que aí a vida Me Levou pra um outro lado A dupla A gente conseguiu lançar Duas, três músicas Tocavam bem A gente ficava ranqueado Entre os três primeiros Do Big Mix Ali É Big Mix O Mané O Mané Deu um alvor Só que Eu era Eu era Encontrei esse gênero Sai da recolha Perto do Minha Eu tirei até uma foto Com ele lá Ali do lado de casa Ele tá com o cabelinho Ele pinta Ele pinta o cabelo Mas ele mostra pra todo mundo Ele não liga não Mas já ligou Já ligou Ele mesmo mostra lá no Instagram Ele pintando o cabelo Ele me sacaneia Eu pinto e você que nem tem pra pintar Tenho sim Quer ver Aí Fera Balboa é fera E aí Lançamos umas três músicas E chegou a época de entrar pro quartel Aí eu tive que levar a vida um pouquinho mais a sério E aí o Paulinho foi seguir o canto dele Porque eu tinha um atrito com o Paulinho Que era o seguinte A música tá crescendo Eu falei Paulinho a gente tem que aprender a dançar Porque Tu já viu Se a gente dançar A gente vai ter um destaque melhor Pô a gente vai conseguir ser mais observada A mulher nada Pô o Marcinho vira a bundinha aqui pra galera Dá a reboladinha A mulher nada pra uma loucura Se a gente fizer dois passinhos falador pra cá Nem que eu for os dois Eu ia falar isso agora O famoso dois passinhos Pular por E aí tu já Um bipzinho na cintura Que naquela época usava É aquele Não Não fala em bip não Caraca Aí Eu tive uma namorada nessa época aí Que era o seguinte Eu todo feliz Mano É que eu ganhei um bip Sabe aquele Acho que era Era o Motorola Um que tinha a luz Neon bonito Neon é isso mesmo Esse era o toque Tipo De papo de tu falar assim Alan me manda Quando eu tiver perto da mina Tu me manda uma mensagem Só pra eu tirar O bagulho acende Caraca Ele é rico É isso mesmo Ele é rico A mina me deu um desse Eu todo bobo E ela cheia de maldade na cabeça Por quê? Ah pra ser Nós não Porque O bip Ela resgatava as mensagens E sabia com quem eu estava falando Além dela Caraca Que malandro E eu Mó trouxa E você caiu Caiu A minha sorte Que eu sempre fui um moleque Muito tranquilo Tranquilão Não tava aprontando Eu zoava as minas Até porque Eu comecei a me aproximar Das oportunidades Zoando a mulherada Eu marcava e não ia Eu era feio Ainda sou Mas eu era mais Sabe? Pensa num cara Que eu ficava assim Caraca Eu tenho que chegar perto Do DJ Malboro Como é que eu vou chegar perto Desse cara Ah mano Aí teve um colega Que me chamou Pra distribuir papel Em Olaria Panfletar Panfleto Lembra da época Safari faz a festa Safari Que era o pedrinho da Safari E ele precisava de gente Pra divulgar as paradas Aí eu falei Pô Se eu entrar pra equipe De divulgação dele Tu tá mais perto Eu tô mais perto Vamos ver qual vai ser A próxima etapa E eu divulgando Na moral Pá Tinha gente Que pegava bolos De panfleto E jogava no lixo Jogava na lixeira Dentro do ralo Só que Tinha o supervisor da equipe Que era o Rony Na época Que as vezes Ele fazia o trajeto E olhando Acabava vendo Se foi distribuído Ou jogado fora E o que que eu fazia Eu ia pras portas Das escolas E aí Pá Não sei o que Eu feio Tadinho Se vocês forem Dar um rolé No meu Instagram Vocês vão ver Umas fotos Que eu postei lá De os TBT aí Enfim A galera vai A galera vai A galera é curiosa É Arroba MC Coringa É um bom momento É um cara E aí mano Eu começava Eu chegava assim Pô Anota meu BIP aí Não Nessa época Não era o BIP ainda Esquece É bem atrás Antes Em 95 Por aí Aí eu Anota aí meu número Telefone especial Mano Mano Eu não tinha número Eu dava qualquer número Só pra Ela não vai me ligar mesmo Só pra fazer uma Ela vai tentar falar comigo Não vai conseguir Ela vai pra onde? Vai pro baile Vai pro baile Mano Chegava na hora do baile Ali em Olaria No clube do Olaria Eu me escondia Eu ficava fugindo Da mina Eu falei Ih a fulana tá aí Corria pra cá Aí a fulana tá ali Corre pra lá Aí eu consegui acesso A cabine do DJ DJ de Jorge Pô de Jorge Aí o DJ lá tocando Porra ali tava tranquilo Me senti em casa O DJ também feio Eu feio Todo mundo feio Na cabine Mas a gente era bonito Porque quem eu olhasse De baixo Sabe o que tu faz? Quando se sentir feio Entra na cabine do DJ Tu fica bonito Pra cabine Fica Todo mundo olhando Eu sei Eu já fiz isso E deu certo Mano Eu lá na cabine do DJ Aqui ó Sensualizando Beijo na boca Aqui Quem olhasse lá De baixo pra cima Se apaixonava Aí o que eu fazia Eu ficava aqui Ficava 15 minutinhos Na cabine do DJ E falava assim Aí vou aqui no banheiro Rapidinho Que banheiro Queria passar No meio do salão Só pra passar No meio do pessoal Pra sentir aqui o poder Tá vendo Uma áurea em volta Aqui ó Poderosíssimo Pô tô na cabine do DJ Quem é você? Ninguém Mas tô lá Você ainda pagou Pra entrar Calma aí Aí Pô Eu ganhei moral Porque os caras Viam Que eu não jogava Panfleto fora Eu me divertia Eu grava muito pouco Tipo Muito pouco Mas eu marcava Com a Armina Eu ficava de resenha E eu chegava no clube Na hora de Fechar lá Ó gente Terminou o dia de hoje Valeu Obrigado Tchau Eu ainda contava as resenhas E os caras Viam eu fugindo Da Armina Dentro do salão Olha os caras Pô Você acabou virando Uma figura Esse moleque Tá levando o público Pra parada Pô Olha só Tu quer ficar de supervisor Eu falei Pô mano Esse bagulho de supervisor Não é pra mim Não Não era o que eu queria Não Não Supervisor não Deixa eu aqui Aí O Pedrinho Começou a fazer Uma matinê No Social Ramos Clube Aí ele falou Cara Tu não quer ser supervisor Por que eu não quero ser supervisor Não quero ficar caguetando os outros Cada um é responsável Pelo seu zap Isso aí Sabe Aí eu Fui Encabecei a equipe Lá no Social Ramos Clube E o Malboro Ia fazer A matinê Aí eu falei com ele Ó Eu vou pro Social Ramos Clube Só tem o seguinte Eu quero a pulseira de backstage Pô Cheguei mais perto Pra tu ficar perto Cheguei mais perto Por enquanto eu tava na rua Já consegui cortesia Pra entrar no clube Já tava na cabine do DJ Pô Daqui a pouco Eu tô no Social Ramos Clube Com a pulseira de backstage Aí um belo dia Eu preparei uma fita No bolso E tô ali Começou o baile Já tô dispensado As minhas funções Tô ali Sensualizando Curtindo Fugindo das mulher Normal Isso já era de prate Aí eu panfletava muito ali Naqueles colégios em volta também Que era a estratégia Pra chamar a galera Pra chamar a galera E aí Eu entreguei uma fita Malboro tocando O palco baixinho Aí Ouve minha fita aí Mano Aí Mano Ele olhou pra mim Mano Me deu um ódio dele Mano Falei assim Cara escroto Mano Pô Esse malboro é um escroto Mano Ouve minha fita aí Ele virou pra mim Falou assim Não tem tempo de ouvir fita não Rapá Aí eu Vem cantar aqui Foi o que ele fez Caraca Eu tô te falando Eu nem sabia Passou A raiva passou na hora Falei Que cara maneiro Cara incrível Aí ele Não tem tempo Pra ouvir fita não Cara Sobe aqui Canta Se eu gostar Eu gravo Pô Aí Eu fui Subi Cantei Baile curtiu Tinha uma porrada de gente Que interage comigo no dia a dia Pessoal Todo mundo comprado E algumas E essa música Algumas pessoas já conheciam Porque eu cantava nas festas de rua Sempre as mesmas músicas Ah vamos lançar música nova Falei Não Eu tenho que marcar na cabeça deles Vamos martelar e sair Isso aí Aí cantei ele Ó Me procura lá no MEE Chegou no MEE Todo mundo conhece meu estúdio Tá bom Semana seguinte Tava eu Desci ali perto da estação do MEE Fui primeiro pelo lado do Corpo de Bombeiros Perguntando a todo mundo Parecia até pegadinha do Involanda Eu parava as pessoas na rua e falava Sabe onde é que é o estúdio Do Malboro Não Não é que é o estúdio do Malboro Não Ele falou que é aqui no MEE Cara Não Já conhece o MEE Filho O MEE É grande Eu saí de casa Falei meu pai Pai caraca Hoje eu vou no estúdio do Malboro Mano Eu andei a Dia da Cruz De ponta a ponta Ninguém sabia onde era o estúdio do Malboro Eu fui pra casa Puto pra caramba Mas fui Ai Beleza Caraca Você não conseguiu encontrar nesse dia? Não consegui Eu só fui encontrar o Malboro Em 96 Na porta da Rádio Popular Porque o Toquito Quando ouviu a nossa fita De Toquito tinha um programa Chamada MTC Funk Junto com o moleque Nelsinho Que Deus o tenha Ele falou A música é muito boa Mas eu só toco no meu programa Se for produzido com Vitor Júnior e Robson Leandro Eu acho que tinha panela Tá ligado? Eu acho que tinha uma panelinha Toquito Tinha panela Cobrança aí Se esse vídeo chegar em você Me responde aqui nos comentários Se tinha panela ou não Tá? Que o Pilhado vai botar lá Vai destacar lá A gente vai ver Vamos fazer um cortezinho legal Nesse É Nessa parte aqui E aí Cara A gente não tinha dinheiro pra produzir Pensa no Vitor Júnior e Robson Leandro Era nada mais Nada menos Que os produtores do Claudinho Buchecha Só isso E a gente tá falando em 95 Quanto custava a produção em 95 Com eles 600 reais Que hoje é dinheiro Imagina naquela época Imagina em 95, filho Aí eu Cata daqui Cata dali Meu pai Rebolando Pachá E o Dinei também Que era o nosso empresário Que era o taxista Que fazia a correria com a gente Então ele era o nosso responsável E rodando no táxi direto Pra conseguir dinheiro Pra poder fazer a parada Mano, fomos parar em São Gonçalo O pai dele deixou a gente De táxi Que o táxi era do pai Ele rodava E aí A gente não sabia Como a gente ia voltar Entramos no estúdio Vitor Júnior Marcou com a gente 10 horas da manhã Foi começar a produzir a música 6 horas da tarde A gente não tinha dinheiro pra comer Caramba A gente tava com muita fome Eu, Dinei e Paulinho E O Victor resolvendo as paradas dele Pra lá e pra cá No estúdio Aí o Robson Leandro Vendo A gente Vendo que a gente não tinha condições De De comer nem nada Ele disfarçou Foi lá embaixo Isso Vamos botar aí que já era Mais 8 horas da noite Disfarçou Foi lá Comprou um tanguzinho Comprou Dois cachorros quentes Levou pra gente Dentro do estúdio A gente comeu E aí a gente saiu do estúdio 3 horas da manhã Com a música pronta 3 horas da manhã E aí Não tinha condução Pra voltar pra casa São Gonçalo Paramos assim Num lugar Perto de umas lojas Que parecia ser um ponto de ônibus Grupo de extermínio Enquadrou a gente Queria matar a gente Caraca Dizendo que a gente tava ali Pra roubar a loja Pelo amor de Deus A gente só veio gravar uma música Aqui no estúdio Aqui perto Onde é que é o estúdio? A gente não conhece nada aqui Vocês tão querendo roubar A gente vai te matar Botou a gente de joelho Esculachou a gente pra caramba Botou a gente pra sair dali Aí a gente começou a andar Tipo Tipo aquele cara do X-Men Que vai andando Até gastar a sola de sapato Vamos andar por andar Só pra hora passar E sair de perto daquele lugar Aí veio um táxi A gente viu um táxi amarelo Táxi amarelo é o que? Ele não pode pegar passageiro Em Niterói Ele pode deixar Por isso que a corrida é dobrada Não é isso? Ele pode ir Mas ele não pode pegar passageiro Mano a gente se jogou Na frente do carro O cara quase atropelou a gente Pelo amor de Deus moço E na verdade Não precisava nada disso Era só pedir Me leva pro Rio Ele ia de bandeirinha apagada Tava tudo certo Não eu fui dar satisfação Pro taxista Falei Pô a gente tá sem dinheiro Pô meu pai vai pagar a corrida Quando chegar A sócia o cara Aceitou Abraçou o papo Acreditou em vocês E eu comprometi o nome do meu pai Em pagar a corrida Meu pai pagou a corrida No dia seguinte eu fiquei de caixinha E ainda tomei uma coça É Aí Enfim Mas a música tava produzindo Levei pro Toquito de volta A fita O CD Em CD Toquito falou Não tem espaço na grade Pra tocar a música de vocês Falei Caraca Depois dessa correria toda Mó perrengue Mas a vida é uma caixinha de sorpresa Porra Quem disse que seria fácil Joseph Klemmer Caraca Ele não desiste Ele não desiste Ele é perseverante Virei peso pra papel Não Tá maluco Não posso terminar igual o Joseph Klemmer Muita gente não vai entender A piada Mas tem gente que entende Procure Procure E aí É Eu Pau da vida Depois disso tudo Eu fui procurar O Malboro na porta da rádio popular Que era O concorrente E inclusive Eu acho Não sei dizer bem Os dois estavam tretados na época Aí eu contei a história Mais ou menos Pro Malboro Falei Pô a gente foi lá Só que não tinha espaço na grade Na mesma hora ele ligou pro Aí ele Aí ele olhou pra mim e falou assim Tem essa mania o Malboro Ô viadinho Nem me conhecia Cheio de intimidade Ô viadinho Tu não é aquele moleque Que pediu pra Que pediu pra E eu falei pra você me procurar Por que tu não me procurou? Gastou dinheiro de bobeira Mas não achei Gastei dinheiro de bobeira Tu mandou procurar você no MED Ninguém te conhece naquela porra Rapaz Aí ele pediu a date A date da música Porque a música saindo seria o melhor Da Rádio Imprensa Volume 2 Então assim A minha vida É repleta de oportunidades A Discoldense Que me abraçou Que era a equipe que me abraçou Antes de surgir Malboro De surgir qualquer parada A Discoldense Sempre me abraçou O Serginho Discoldense O Juninho Piscite Também Que era o cara do estúdio lá Porra Assim Eu tenho até que Me poupar um pouco De algumas histórias Porque senão Isso aqui Liga aí Deixa Mas a gente vai fazer Uma parte 2 Com certeza Porque tem muita Tem a história do Mas é bom cara Falar disso Que tu começa Pra quem não conhece Não tá a par da história Saber como né Os perrengues Igual esse enquadro Que você sofreu lá Em São Gonçalo Muita gente não sabe Quem é próximo Talvez tenha Mas porra Quem tá vendo Ah o cara tá fazendo Pô o cara vai no Faustão O cara vai no Céu É mole Canta música Não sei o que Playboy Porra O moleque é playboy Deve ser minha mãe Calma aí Oi mãe Fala com ela Que a gente está ao vivo É nós estamos aqui No Pod Flar É tá eu pilhado O Sol Lá de fora também Valeu Daqui a pouco eu falo contigo Tamo junto Beijo Caote A gente já ligando não É porque quando tu atende telefone Tu se sente importante Porra Fica né Oi É igual Me manda mensagem no Bip Que vai vir pra né Pô o cara Botei pra despertar No meio da parada O cara Coringa tá de telefone Meteu a mão Mano mas ó O Coringa do filme Ele é malandro tá Você pode reparar Que ele é o único vilão Que não morre Nenhum filme do Batman O Coringa morre Todos eles se dão mal O Coringa consegue Sempre dar um jeito O Coringa O Coringa Na verdade Ele tá mais amado Do que o próprio Batman Sempre se sabe Tem até filme próprio Tem filme próprio Quando é que um vilão Tem filme próprio Vai vendo Foi depois Do Coringa Cantor E do Coringa Tem uma cadeira Arruma a cadeira pra ele Pega a cadeira Senta aqui Aí falaram Vamos fazer um filme desse cara Vamos fazer Cara Eu fiquei curioso Numa parada E o Paulinho O Paulinho Atrás de mim Desculpa Não, não, não Não, não Não, não Eu chamei ele pra vir pra cá Porque a gente tá toda hora Falando com ele ali E o pessoal deve estar lá Pô, quem é que tá ali atrás? Senta aí A gente vai dividir o microfone aqui Senta aí É, mas não é por isso Que a gente vai deixar de falar Tem mais gente ali Tem mais gente É, que beleza Calma aí, gente Segura aí Senta aí Cara, eu fiquei curioso E o teu parceiro, o Paulinho? O Paulinho Ele escolheu outros caminhos Tipo, eu chamava ele pra ensaiar Pra dançar Ele ia fazer Taekwondo Aí eu chamava ele pra ensaiar Pra dançar Ele ia fazer musculação Ficou Mano, eu falava que o Paulinho Parecia a tartaruga ninja Porque o Paulinho era bem baixinho Paulinho mesmo É, a dupla era desproporcional Tem foto no meu Instagram Era desproporcional a parada E aí quando ele começou a malhar pra caramba Ele começou a, né Encarcaçar E ficar meio aqui assim Mano, se botasse um casco nas costas dele Podia chamar ele de Michelangelo Donatello Donatello Sabe E aí ele Hoje ele tem um comércio ali Em Bras de Pina, né Ele parou de cantar Quer dizer, ele não parou de cantar Ele continuou tentando Só não seguiu profissionalmente Porque Porque é difícil, mano É difícil É muito difícil Muita gente não sabe É difícil pra caramba, né Mano, e ele Isso que você contou até agora aqui É só um pouquinho do que você passou Só um pouco É muito pouco Porque assim, ele constituiu família As coisas ficaram mais difíceis A mulher dele era ciumenta pra caramba Então Eu sempre tive o apoio Né Da minha família Que eu digo Meu pai me apoiou até certo ponto Né Minha mãe Agora, a minha esposa Sempre me apoiou Isso é importante Pra você ter uma ideia Eu ficava produzindo Ela botava um colchonete Ela chegava do trabalho Ela botava um colchonete Perto do meu pé Eu enfiava o pezinho assim Debaixo da costela dela Pra eu sentir a presença dela E eu ficava ali Trabalhando Eu virava a madrugada ali E eu acordava ela Pra ela ir pro trabalho Só pra você ter uma ideia E você ainda trabalhando Você tem que dormir Então assim Ele não tinha condições De ter essa mesma dedicação De se dedicar tanto quanto Eu pude me dedicar Né Então Acredito que por isso Pra ele tenha sido mais difícil Às vezes a gente ouve crítica Da galera que mora lá ainda Né Pô, você não ajudou o Paulinho Você não sei o que Podem perguntar o Paulinho Acho que o Paulinho É a melhor pessoa Pra responder Sobre tudo que foi Que nós tentamos Vou falar nós por quê Se ele se disponibilizou A ser ajudado Ele também tentou se ajudar Né Então Paulinho vai saber responder Melhor do que eu Melhor do que a própria pessoa Que fica aí Tentando Ou falar Ou deduzir Sem saber É, sem saber Entendeu Teve época De eu chegar e falar assim Bora ali Figurino Pou Vamos tirar as fotos Eu mesmo tinha uma câmera em casa Achava que eu era fotógrafo Nessa época foi top Eu tirava as fotos dele Eu cortava Fazia uma arte Falava assim Paulinho É isso aqui Agora a gente vai pegar uma música Vai produzir Mas só que Tentando de alguma forma também Mas é difícil irmão O que aconteceu comigo É Foi Não é sorte É muito também do querer Muito trabalho Muita fé Não estou dizendo que ele não queria Mas talvez ele tinha que priorizar Ganhar dinheiro Até porque eu lembrei que você falou Ah Chegou uma época Eu tive que ir para o quartel Eu também na minha vida Claro Não tem nada a ver com a coisa artística Mas teve uma hora que eu falei Eu preciso ganhar dinheiro Exato Não posso dar prioridade A fazer o que eu quero O que eu gosto O que eu sonho Eu tenho que ganhar dinheiro Exatamente Talvez tenha sido o que aconteceu com ele É Eu tive essa época Porque assim que eu entrei no quartel Primeiro ano você não ganha dinheiro Você ganha ajuda de custo Aí quando você Eu engajei Consigo engajar Engajei E aí todo mundo ia lá e tirava uma moto Tirava um carro Não Engajei Na entrada Tranquilo agora Porque a gente tinha um ídolo no quartel Que era o Tenente Tadeu O Aspirante Tadeu O Tadeu era nosso ídolo Pensa num cara gente boa Que o comandante da unidade não gostava Que ele falasse com a gente Porque ele era oficial E nós éramos praça E tem isso dentro do quartel E o cara era sangue bom E o cara tinha um golfe Rebaixado com sonsão Chegava no quartel Rechava a molecada como Furacão dois mil no auge Tum, 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 tum Tum, tum Ih, o Tadeu tá chegando Então quando o soldadinho engajava Mano Queria ter um golfe igual o Tadeu Queria seguir a mesma linha Ou queria ter um Vectra Ou queria ter um Chevette Mas aquele Chevette maneiro Aí o nego falando assim Aí, o que que tu vai Eu era o Jesus, né Jesus O que que tu vai O que que tu vai fazer Com o teu primeiro dinheiro Assim de engajamento Sendo que a minha filha Minha primeira filha Tamires tinha acabado de nascer Ainda num quartel Eu num quartel Aí eu falei Eu vou comprar um videogame Já tá de sacanagem Pô, vai comprar um videogame Todo mundo querendo comprar um carro Um moto Aí, um belo dia Nego, encasquetou comigo Eu no alojamento Com o Playstation 1 Usado que eu comprei Nego, mano Tá geral aí, mano Pô, motorizado Um com motinho Outro com carro Por que que tu comprou um videogame, mano? Falei Porque se eu compro um carro E ano que vem eu não engajo Ou eu vou ter que dar meu jeito Pra pagar Ou eu vou ter que devolver Eu comprei um videogame Porque eu amo videogame Eu não pude ter Eu tive um videogame na minha vida E eu realizei um sonho Eu tenho um videogame hoje E esse videogame Nos finais de semana Em que eu tô de folga Eles me prendem em casa E eu em casa Eu não gasto dinheiro E eu não gastando dinheiro Eu consigo juntar Pra comprar meus equipamentos Porque eu sonho em ter um estúdio E aí Os moleque riam da minha cara E pá E aí eu descobri Que no videogame Eu conseguia fazer música Caraca Caraca Visionário Eu tô falando Comecei a produzir beat E harmonia No videogame Isso No play 1 Eu tenho até hoje Funcionando Tenho os jogos Tenho os memory card Com as sessões salvas E aí É A gente vai lá Naquele lugar Que a gente falou Há alguns minutos atrás De quando eu estudava O comportamento dos DJs Sim Pra saber como eu poderia chegar Falando a mesma língua Os DJs começaram a querer saber Por quê? Pra você contratar um cara Pra produzir Os arranjos pra você Era caro Ou você tinha que produzir No Vitor Júnior Robson Leandro Ou você produzia com o Maninho Também em Bom Sucesso Ou tinha um outro DJ Tinha um outro produtor também Que fazia isso Mas Aquele moleque Que fazia as harmonias No videogame Estava acessível E eu me coloquei Acessível A ponto de Pra os caras acreditarem Que eu fazia música Eu pegar minha única televisão Da minha sala Botar dentro de um táxi O taxista tentar fugir Com a minha televisão E eu Sabe o que que eu Tu nem consegui Mano Eu não sei se vocês Em algum momento da vida De vocês Buscaram algo Com tanta intensidade A ponto da vida Dar de mão fechada Na tua cara E tu nem sentir Tu nem querer saber Quem bateu Sabe De terem Pessoas te segurando Pela blusa Aqui ó E você nem se importar De soltar a mão dela Só acelerar Pra sair da mão delas Era isso Eu não briguei Com o taxista Eu pendurei na porta Empurrei a televisão Pro outro banco E sentei Falei Tá maluco cara Me leva ali na penha E aí Chegou lá Eu montei esse setup todo O videogame O videogame tem três cabos O amarelo Vermelho e o branco O amarelo Foi pra televisão E o LR Que é o amarelo O branco e o vermelho Foram pra mesa de som E aí Eu lembro que outros DJs Chegaram na época Até o próprio Sunny Pitbull Que era da época Da disco dance também Falou assim Brincou falando assim Aquele lugar de brincadeira Não cara Isso aqui é um estúdio Aqui é pra trabalhar Isso aqui você quer De ficar jogando videogame Aí eu olhei pra ele Isso aqui é meu setup Não só falei Só olhei Só olhou Só olhei Olhei pra ele A melhor resposta Que eu dei a ele Foi depois que o programa Se iniciou Eu comecei Na época eu vou ter E aí eu comecei a fazer A batida E fazia por camada E pá Não sei o que Aí eu olhei pra ele De novo Imagina ele olhando A cara dele olhando Esse moleque tá fazendo isso No videogame Aí mano Eu comecei a virar amigo Dos DJs Da disco dance A disco dance Ela nada mais nada menos Que lançou Muita gente não sabe Mas 80% Dos sucessos Que saiam De comunidade E estouraram O nível Brasil Saíram da disco dance A disco dance E a people Elas lançavam Muita coisa Só que nessa época Eles editavam as obras Eles vendiam os fonogramas Pra furacão Pra malboa E tudo mais Por isso que as pessoas Não sabem desses dados Né Mas a disco dance Atoladinha Tiririm 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 Saiu da disco dance Vai Serginho Disco dance Pô muita coisa Muita coisa Os carrascos Bonde do vinho Bonde do vinho Mano Tudo isso Saiu Da disco dance Cara eu fiquei amigo Dos caras Eu frequentava o baile Dos caras E daqui a pouco Eu era amigo Dos caras E quando você era amigo Dos caras da disco dance Você era amigo Do funk inteiro Porque os caras Sempre eram Sabe Aí eu comecei a conhecer A galera da Pipos Da Curtson Rio Da Espião Choque de Monstro Né Da Águia Disco Mano E eu ficava assim Eu só não tinha muito Eu só não encontrava A galera da ZZ Porque a galera da ZZ Era um outro perfil De 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 baile Sabe Mas mesmo assim Depois de um certo tempo Eu conheci alguns Então Eu Eu Olha como que Eu esperei o tempo Passar Pra chegar Eu não tive pressa Sabe E aí Tinha um foco Tinha um foco Mas tudo no seu tempo Tinha um foco E isso aí Aí saí do quartel Tinha que trabalhar Fui trabalhar Fui trabalhar Fui trabalhar Fui trabalhar no açougue Das sendas Aí saí das sendas Fui parar no mercado Zona Sul No mercado Zona Sul Aconteceu uma parada Maneira Tinha uma música É Pessoal que não entender Eu vou falar inglês agora Pessoal É não Eu vou falar inglês agora Que pessoal que não entender Olha na legenda Rodrigo Editor Dá uma moral aí Taca a legenda nessa bagaça aí É Eu lembro que A música Acho que era do Black Street Black Street Acho que era Sei que o cara começava assim Eu ia mislegal back 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 in the time No baby No baby No baby Tocava muito no baile charme de Madureira Que eu frequentava E aquela música ficava na minha cabeça Baixo do viaduto É Aquela música ficava na minha cabeça E o tempo passando E os bondes Estourados Mano Sacudiu uma árvore Caiu um bonde É É que nem cantou sertanejo em Goiânia Mano Balançou a árvore Caiu a dupla Que ano? Ah 2001 2002 2003 2004 Igual nesses anos 90 Que você citou Paulinho Entre outros Era dupla Balançava a árvore Caiu a dupla Era dupla Era dupla Isso mesmo Você era o pico Mas você sabe por que? Que eu acho que todo mundo ia na dupla Porque nós éramos muito jovens E eu sempre fui muito tímido Então eu ficava imaginando Se eu subir sozinho Eu não vou ter o mesmo desempenho Se eu tiver um amigo meu Que já está no dia a dia comigo Qualquer coisa Se a gente tiver com vergonha do público A gente interage entre a gente É natural É um subterfúgio Digamos assim É verdade Subterfúgio Faz sentido É Fala inglês Fala inglês Fala inglês Fala inglês Fala inglês Fala inglês Você vai ver Quando vocês entrevistarem o Buchecha Você vai ter que botar o dicionário do lado Porque ele fala as paradas Que Se o destino é de judicar Mano Três vezes que eu tenho que lembrar O que é de judicar Tem aqui Imagina quando não tinha Na época que ele fez Ainda não tinha isso Tem que ligar pra ele Porque Era bem assim Não tinha isso aqui E aí Ia pro baile com o dicionário De baixo do braço Vamos ver o que ele vai falar Ah ele falou Deixa eu ficar Fala aí rapidinho Só um minuto Buchecha E aí Eu 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 Ficava assim Pô tá tudo muito igual Muito bonde Sabe Era muito bonde As músicas eram maneiras Eu gostava de todas Mas Eu precisava voltar a cantar Eu precisava De um start Mas eu não podia vir Igual todo mundo O que que eu vou fazer Essa música tava na minha mente Aí o Arte Popular Lançou uma música Chamada Requebra Boom Requebra Boom Bom nome do meu nome Do Requebra Eu falei assim Cara Não é possível Isso é um sinal Aí tá Aí Um vizinho nosso Amigo meu Ele tinha um Ele criava um micinho De estimação O mico sumiu E ele foi pra rua Jogar bola Pra não sei o que Daqui a pouco Vem a mãe dele correndo Desesperado Ai meu Deus Não sei o que Tem um bicho lá dentro Do guarda roupa Não sei o que Aí nós entramos Pra ver o que que era Era o mico Mano Abrimos o guarda roupa O mico tava dentro De uma calça A calça no cabide E o mico se balançando Se mexendo na calça Se mexendo sozinho Se mexendo sozinho Aí eu fui pra casa Pensando naquela porra Eu falei assim Caraca mano Dentro da minha calça Tem um bicho Que balança Cara eu adoro isso Por que? Eu me apaixonei Por funk Na época Que era Top mix Na rádio Manchete E as músicas Elas tinham Contavam uma historinha Tipo a melodia Eu era criança E eu não entendi A maldade da música Depois que eu fiquei velho Que eu adquiri malícia Foi que eu fui entender Mas a minha inocência Como criança Foi preservada Porque era um duplo sentido Inteligente E quando eu pensei Em bicho que balança Mano Eu falei Cara isso é muito maneiro Porque as pessoas Que tiverem maldade Vão pensar na maldade Mas quem não tiver Ah também não to nem aí Eu acorde sem maldade Quando crescer Só que aí eu fiquei Como é que eu vou cantar isso Sem parecer com os outros? Olha aí que sorriu Professor Raimundo Raimundo Renato Aí eu falei Cara aquela voz do Black Street Com aquela voz Do Arte Popular Na época do Leandro Learte É isso mano Dentro da minha casa Tenho um bicho Que balançar E a cadência Tá ligado? Porque tem que ter cadência Tem que ter Meu irmão Não importa Tu pode fazer um funk Sem letra Se tu pegar um pontinho Cadenciar ele com um beat Botar uma programação maneira E ele balançar A música vai Nego vai balançar o pé Não precisa falar palavrão Fazer igual Tem muita música aí hoje Sabe? Que eu acho desnecessário Não condeno quem faz Mas eu acho desnecessário Né? E aí Eu gravei mano Eu fui lá na casa do Wally O Wally morava na rua A Ali na Vila Cruzeiro Eu costumo dizer que Ele chocou muitos ovos Porque Embaixo da Ele morava em cima do galinheiro Do depósito de ovos Não era um galinheiro Era um depósito de ovos Eu ficava sacaneando ele Falar assim Pô tá chocando o ovo Eu moro em cima do ovo Sacanagem Nas piadas Essa acho que é a mais saudável Né? Não pode né? Vamos pular essa parte E aí o Wally Eu e o Wally A gente tem até hoje Essa amizade É uma parceria E eu levava o videogame Pra casa dele Fazia os arranjos No videogame Descarregava E ele fazia a programação de bateria Mixava a voz E aí a gente fez o bicho que balança lá E aí o Serginho Dono da equipe Liberou pra tocar a música na equipe Com uma semana a música tocando na equipe Irmão O nego já voltava na equipe pedindo pra tocar de novo A música virou um fenômeno Porém Eu como artista Não sabia me promover E eu tinha medo De me aliar A algum empresário Eu achava que todo mundo ia me roubar Achava que todo mundo ia me roubar Porque eu escutava muitas histórias E eu tive uma experiência não tão boa E aí Eu no açougue Tá gente? Pra vocês verem Eu correndo atrás E trabalhando no açougue Do mercado Zona Sul Porque lá na No ponto final do 485 Aquela loja 9 ali Que fica ali Pra quem vai no Pro posto ali do Ipanema Posto Da General Osório O açougue Ele é uma sala de preparação No segundo piso E embaixo Você bota os produtos todos embalados Então eu ficava lá em cima O radinho ficava tocando Aí a minha música tocava Eu falava assim Aí Minha música tocando Aí os caras Tá fazendo o que aqui então? Porque na mente das pessoas Se toca ali Se tu é artista Tu não era pra estar trabalhando aqui Irmão Na mente das pessoas Tocou na rádio Tu tá milionário Não é bem assim E eu tava ali Aí os caras Tá fazendo o que aqui então? Isso aqui eu vou falar pro Mauro Te mandar embora então Vai ver de música cara Pô tá fazendo o que aqui? Tá vindo só pra tirar onda com a gente? Isso aqui Não pô Falava porque a música era minha Vocês não acreditavam? Não Eu falo que a música é minha Vocês não acreditam? A música não é minha Aí eu ficava Pô como é que eu vou fazer Pra esses caras acreditarem Aí eu uma vez Eu encontrei com um locutor Da rádio Falei pra ele Cara Tem como tu mandar um alô Pro Adonis Pro Francisco Pro Chiquinho Aí eu falei O nome de todo mundo O Mauro O Rony Não sei o que Manda um abraço pra eles Diz que foi o MC Coringa que mandou Que dá da loja 9 Não precisa falar o nome do mercado não Ele Que hora você pega? Eu falei Eu entro uma hora da tarde Mas eu entro no setor as duas No dia seguinte Ele mandou um abraço pra todo mundo Os caras Esse cara ouvindo É ele mesmo Pô tu tá fazendo o que aqui Vai ganhar a vida O mundo é teu É fácil né Preciso sobreviver Pô não sei nem se o meu salário Desse mês ainda é meu Que dirá o mundo Tá louco E aí eu continuei trabalhando Foi quando eu conheci A minha atual esposa Lá Isso aí Já estamos juntos Há 18 anos Só que os caras armaram Uma O chefe O subchefe lá O Rony Ele era afim Da minha Da funcionária nova Ele era afim Da funcionária nova Tamo junto Manu parceira A tua vida mudou A partir daí Falei a moral aí Na câmera aí Manu Manu E aí Os caras Tinha ele E tinham outros pretendentes E ela era funcionária Ela trabalhava em outra loja Fui transferida pra ali Irmão Eu tava no refeitório Com a galera assim Tipo A gente tá aqui Aí a funcionária nova Entrou ali Aí quando a funcionária nova Entrou A reação dos caras Tudo era assim Caraca lá Gostosa Hum Ali Se eu pego Hum Eu faço E eu não conseguia Falar Eu só olhava Ficava assim Caraca Que isso E eu não conseguia Falar gostosa Eu não conseguia Fiquei assim Falei Caraca Aí ela bateu o olho em mim Assim Olhou um pouquinho Continuou lá Com a menina do RH Porque ela tava conhecendo a loja Beleza E nisso A gente começou a flertar Eu ia pra Abastecer a área de venda Ela trabalhava na pizzaria Do mercado Que era lá Lá embaixo Aí eu pedia pra abastecer A área de venda Só pra ficar ali Tipo Um caixote Eu demorava duas horas Pra arrumar o bagulho Eu ficava ali Dona Florinda Professor Girafales Tá ligado Acaba ali Aí eu vou abastecendo Aí o chefe tinha que descer Cara Duas horas Pra botar um caixote E aí Outros pretendentes Se levantaram Qual foi a estratégia Dos caras Mano Me mandar embora Puts Se lascaram Tô com ela Há 18 anos Duas filhas Lívia Aí Antes disso Eu comecei a produzir Os magrinhos Comecei a produzir Muita coisa Pros ousados Comecei a produzir Muita coisa Pra Catinem Uma galera Que assim As músicas que estouravam Tinham outros produtores Mas o trabalho Tipo Produzir uma base Pra show Fazer uma vinheta Fazer não sei o que Eu fazia esse trabalho E o Paulino Alvolanda Que era o empresário Delas Que Deus o tenha Porra Ele me fortalecia Com a graninha E vira e mexe Pintava um bailezinho Pra eu ir lá cantar Dentro da minha Só que eu fiz a versão light Sempre que toca um funk Tem um bicho que balança Porque tinha que tocar na rádio Na rádio não ia tocar Dentro da minha calça E aí Quando eu fiz uma conta Eu voltei pra Sendas Só que na Sendas A Sendas nem existe mais Não, não, não O Extra Antigamente era É Grupo de açúcar Só ia lá pra tomar café Tá vendo aí Cafézinho A bolachinha É O cheiro ia lá fora Você comprava Chegava em casa Não era a mesma coisa Não era Mas é o lance É o quadro Enfim Dá ideia não Dá ideia com esse cara lá Aí tu voltou Aí eu ficava Tipo Eu levava minha esposa Eu levava minha esposa de bicicleta Até o ponto final do 485 na Penha Voltava Quando eu tava com ideia Ia produzir Ou então ia pra dormir um pouquinho E aí nove horas da manhã E aí nove horas da manhã O Smith Batendo lá na porta E aí cara Tá de bobeira É Tô de bobeira Tava dormindo Mas Tô de bobeira Aí a gente ia lá Tomava um café Ele ficava me fazendo companhia lá Quando eu fiz a conta E vi Que o que eu comecei a ganhar Em casa Fazendo meus bailes E fazendo base Pros outros Já era O triplo do que eu ganhava Nas sendas Aí eu falei É Eu posso me preparar Pra Pra seguir só na música E aí o DJ Tubarão Me deu a ideia De fazer a música Pedala Robin Que era O negócio dos anões Do pânico Foi mesmo Na época Era uma febre É Eu costumo dizer Que o Eu vou falar baixo aqui Costumo dizer Só pra gente Só pra gente aqui É Costumo dizer que o Tubarão DJ Tubarão É o dublê do Mickey Você já vira o Tubarão falando Pô Olha só Pô Pô E a Desculpa Não pode mais Mas aí Aí O Tubarão pegou e deu a ideia Ele falou Pô Olha só Pô Faz a música Pedala Robin Sou amigo dos caras do pânico Vou levar pra lá Mano Produzi uma parada Eu e Sandanado Sandanado era do grupo Os Danados E eu cantava sozinho Não Vamos juntar nós dois aí Pra esse projeto Que não sei o que Aí juntamos nós dois Fizemos a música O Tubarão levou pra galera do pânico O bagulho Pum Bombou Pedala Robin 2005 Tava perto da copa Né 2006 2006 Mano o bagulho Explodiu Robin Deu moral Deu moral O pânico Tocava a música toda hora Pânico tava Raipado pra caraca Raipado Raipado A parada explodiu Foi a primeira vez Que eu fiz um show Fora do Rio de Janeiro Peguei Eu lembro como se fosse hoje A casa Nitronite Em São Paulo Com o DJ Piu Piu Que hoje tá magrinho Valeu Piu Piu Cuidando da saúde Tá bonito Moleque Na época era mais cheinho E aí Foi o primeiro show Os caras contrataram Os cantores do Pedala Robin Eles não contratavam o artista Pelo artista Eles contratavam pela música Pela música Que tava bombada na época Foi aí que eles se lascaram Por quê? Eles contrataram Uma outra dupla Que cantava Uma música chamada Pedala Robin Que não era a mesma Não era a mesma música No dia do evento Os caras descobriram Que não era a mesma dupla Entraram em contato com vocês Mandaram o cara de São Paulo Entrar no avião E vir procurar a gente Ninguém sabia o contato da gente Pra você ver A gente não sabia se vender E aí Mano Os moleque De Caxias MC Pivete Os moleque Não foram na maldade De se passar pela gente Os caras procuraram eles Eles tinham a música Pedala Robin E eles foram Chegou lá Deu ruim pra eles Os caras queriam Queriam Eles queriam uma música E as vias de fato Com os moleque Aí a gente intercedeu A gente falou Não mano Aí deixaram os moleque A pé lá Foi trágico Mas Foi punk Foi trágico Foi punk E aí mano Abriram-se portas Pra gente Que eu nem imaginava Começamos a fazer O programa do Gilberto Barros Né Porra a gente Com a música estouradona Mano A gente tinha que ir de carro A gás Pra São Paulo 500 pedagens Não E chegou lá A gente descobriu Que os outros artistas Iam com passagem aérea Tudo pago Tudo pago de litim E a gente com a música estouradona Indo de Monza A gás De Monza Dando aqueles estouros Sandanado Sandanado Botando Botando O carro dele Pra rolo E a gente Esses perrengues Que muita gente Não sabe né A galera vê na TV Pensa assim Pô os caras Tão milionário Tão milionário É igual o amigo Falou com ele lá no Açougue né Ah pô Tá tocando aí Tá fazendo o que aqui Tá com dinheiro Primeira coisa que eu penso Ou esse cara é mentiroso Ou esse cara Podcast do pilhado Tá pô Pô Mal negociado Entendeu Quando eu saio daqui Pô Anitta que cê se foi Anitta O corte O corte O corte O corte O corte E assim Mano Não foi fácil Mas graças a Deus Eu posso dizer que Da minha primeira música Pra cá São 25 anos E assim Vivendo de funk Somente de funk Desde 2005 Pra cá Conheci muita gente Tive muitas experiências Então em 2005 o Pedala Robinho foi a música Que financeiramente Te deu um suporte legal Pra você também Abraçar e falar Isso aqui vai me dar Eu quero seguir O que eu já queria E que vai me dar Um suporte financeiramente Exatamente E foi a primeira música Que foi parar em novela Foi em América Mano Não foi fácil Mas é aquilo que eu Serve pra vocês Que estão vendo também Quando a gente Faça as coisas com amor Não faz só porque dá dinheiro não Isso aí Faz com amor Porque eu vejo muita gente Fazendo coisas Porque dá dinheiro Porque acha que é instantâneo Eu vejo Eu recebo muita mensagem Aqui no meu telefone Falando assim Cara eu preciso Ajudar a minha família Eu tenho um sonho De ser cantor Falei mano Começou errado Primeiro sonho em ser cantor Primeiro desculpa Por que você quer ser cantor Porque se não for Porque você ama Procura outra coisa Tá chamando uma responsabilidade Pra ele Viu uma parada Que pode dar Um dinheiro melhor E acha que vai ali Quando na verdade De repente não é a veia dele Não é o que ele ama fazer Exatamente E aí E acaba perdendo tempo E olha como é que Deus faz as coisas A gente caiu num assunto Aqui agora E na minha frente Tem uma caixa de bis E a gente tá falando Sobre fazer as coisas Com amor Calma aí cara Tu vai desmontar o assunto Tocar Calma aí Não deixa ele perder o Depois é bis Depois é bis Um sonho cara É hora dos patrocinadores É hora dos patrocinadores Com apoio bis Quem pede um Pede bis E aí é o seguinte Eu sempre tive vontade De fazer uma coisa Mas eu fico com medo De não ser compreendido Então eu vou fazer Hoje aqui No seu canal Nessa oportunidade Que a gente tá tendo Porque as pessoas Elas Elas não podem Elas tem que pensar Por que elas querem Fazer aquilo As vezes eu paro Num sinal E Me deparo com Um jovem Vendendo Alguma coisa Esse jovem Ele chega pra você E fala assim Por favor Me dá uma moralzinha Compra um Pra me ajudar Eu não sei se todos Vocês tiveram a oportunidade De andar de trem Quando eu Era militar Quando eu servia o quartel Eu era Muitas das vezes Eu voltava pra casa De trem Porque muitos amigos Vinham de trem A gente vinha na resenha Eu descia ali na penha circular E andando pra casa Era longe Mas eu gostava De fazer isso No trem O vendedor Ele não fala Compra pra me ajudar Ele se dignifica Porque quando você fala Compra pra me ajudar Tanto faz você tá Com o produto na mão Ou você tá de mão vazia Pedindo esmola E graças a Deus A maioria dessas pessoas Que eu vejo no sinal Elas tem condições De andar De falar De enxergar E não precisam Pedir esmola Entendam Eu não tô Eu tô fazendo Uma crítica Construtiva Aqueles que pegarem Essa ideia Que eu tô dando Vão entender O que eu tô falando Chegou o passatempo Da sua viagem O achocolatado Bicho Você que saiu do trabalho Não deu tempo De fazer aquele rango Quer enganar a fome Até chegar em casa E fazer aquele jantar gostosinho Adoce sua boca Com bis É delicioso Saboroso Crocante Não sei o que lá Não sei o que lá E ó O valor É o que menos importa Porque eu sei que cabe No seu bolso Até eu vou comprar um Não, calma aí né Não tô te dando não É vendido Inclusive tu já me deve um Não, não Propagando É 3x5 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 Gostei 3x5 Já é o terceiro É Porque tu já tinha comido um É Aqui a gente observa as coisas Tá passando batida Esse texto Que eu falei aqui agora Me veio na cabeça Porque me fez lembrar Do que falavam no trem Sabe E ali Ninguém tá pedindo esmola As pessoas estão Falavam no trem Trabalhando Foi muito tempo Vendo e dão ambulante Já foi? Pô E tudo que você falou É verdade Sério mano Muito Desde 7 anos de idade Eu vendo Vendo as coisas na rua Bala No sinal nunca Não porque você falou Mas na praia No trem No ônibus E como é que era? Não era esse esquema? Era esse esquema Você fala Você sabe É exatamente o que ele falou ali Você vai oferecer ali O produto De uma maneira Que você vai Mostrar pra uma pessoa Que pode ser vantajosa Pra ela Às vezes a pessoa Não quer nem comprar Isso aí Mas porque você deu o texto Isso aí Você deu uma chamada maneira A pessoa se sente atraída A vida pela sua simpatia E compra Não é nem o produto Você imagina O cara pra vender Um prestobarba no trem Sexta-feira Sextou hein Hoje é dia Hoje é dia Me bateu Prestobarba no azulejo Aí o cara te engraçado E conta Mas é isso O diferencial é isso Sabe Então a galera do sinal Ela tem um potencial Que ela desconhece Sabe Então Eu acho que as pessoas Não precisam pedir esmola Que nem Se eu contar O pouco do que eu contei Da minha história aqui Eu em momento algum Eu me vi como um coitado Eu não me vi pedindo esmola Eu não me vi Tanto que quando você citou Tomar porrada Mas não estava nem sentindo Você não estava se fazendo de coitado Não Você estava o que? Eu quero Resistente Ali ó Meu foco é ali É isso Meu foco é ali Estou tomando porrada aqui É como você passando na ponte do rio Que cai lá Tomando bolada ali E atravessando Meu foco é lá Isso aí Mas no auge da diversidade Você pensou Em parar no meio do caminho E falar Agora não dá mais pra mim Música não é a minha vibe Porque aqui pelo menos Eu tenho um salário fixo Eu falo isso Porque muita gente Que está assistindo hoje Pode ter um sonho E hoje tem um salário Uma remuneração Onde ela baseia A família dela em cima disso E 90% dos brasileiros Sonham na infância E por ser um país capitalista Eles cortam esse sonho E vão viver Com aquele salário fixo E você superou Você faz parte Talvez 10% seja muito Você faz parte É uma minoria Muito baixo Que venceu pelo sonho Então o que você tem a dizer Até pra essas pessoas Que de repente queiram Seguir carreira artística Olha Isso é de muita responsabilidade Eu acho que eu não posso Puxar essa responsabilidade Pra mim A partir do momento em que Cada um sabe Onde o seu calo aperta Acho que cada pessoa Sabe até onde ela está Disposta a ir Pelo seu sonho Até onde ela acredita Que aquilo possa realmente Mudar a vida dela Mas não mudar a vida dela Pelo lado financeiro Pelo lado de realização Até onde vale a pena Você realizar o seu sonho Eu tinha uma filha pequena Eu comprei um videogame Eu sempre andei ali Dentro dos meus limites Palpáveis Eu nunca fiz uma loucura Pra chegar até onde eu cheguei A gente sabe que Viver de arte no Brasil Sempre foi difícil E eu costumo dizer E eu costumo dizer Que a cada dia que se passa O corredor estreita mais A porta está mais estreita Eu Muitas pessoas Não concordam com o que eu digo Mas eu ainda acredito Na minha tese Até que me provem o contrário Não sou contra Mudar de opinião não Mas Dizem que a internet É a liberdade Eu não acho Que a internet É a liberdade Você pode ter acesso A internet Você pode Disseminar o seu conteúdo Na internet Mas Vírgula Porque o que vai determinar Que o seu conteúdo Seja sucesso É o investimento Que você faz É o quão engraçado Bizarro É o que você faz Sorte Que pra uns é sorte Pra outros é Deus Então É caso a caso Se você acredita No que você Se você acredita No que você faz Até onde você Acha que pode ir Pra que aquilo ali Dê certo Porque a gente tem Que impor limites A gente tem Que impor limites Eu sei que hoje Eu tenho uma responsabilidade De uma família Então eu não posso Cometer uma loucura Que vá E mesmo que eu não Tivesse família Eu sempre pensei Desse jeito É Eu tô disposto A pular ali Pra ver se lá no fundo Tem um pote de ouro Mas eu não Eu não tenho Eu não tenho o direito De te convencer A pular comigo Tá certo Aí eu fui Me joguei Pulei Achei o ouro O cara fala Porra Tu foi egoísta comigo Tu não deixou ir contigo Eu falei Irmão Você é responsável Por você É o risco que se corre Eu acho que lá dentro Tem um pote de ouro Eu vou Se você achar Que deve arriscar A sua vida O seu destino Indo junto Indo junto Ou pulando sozinho Mas porque você foi Como diz o Silvio Santos É por sua conta E risco Isso aí Sempre Pulei Não tinha nada Me lasquei Se tu pulasse comigo Você ia comprometer A sua vida E a de quem tivesse Atrelado a sua E ainda podendo te culpar Entendeu? Então assim É uma questão Muito boa Delicada E que cada um Deve saber Como diz o dito popular Onde seu calo aperto Mas na sua vida Você pensou em desistir? Chegou algum momento Ali que você falou Pô Muitas das vezes Muitas das vezes Eu penso em desistir Olha o que eu disse Penso em desistir Porém Eu faço isso Comigo mesmo Pô Principalmente Durante a pandemia Eu ia do céu ao inferno Pelo menos Três vezes por semana Depressão Sabe? Só que eu ia E voltava Eu ia E voltava Tem aqui uma playlist De músicas No meu celular Que elas fazem Elas fazem o meu momento Na 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 profundidade E Eu subo junto com a playlist São músicas São músicas que me resgatam Sabe? Músicas que me fazem feliz Que eu costumo dizer que Dentro dessa pandemia Dificilmente Daqui a Dez anos Cinco anos Você vai querer Você não vai querer cultivar Coisas que Fizeram parte desse momento ruim Ruim Da humanidade Muito ruim E nesse momento Que nós estamos vivendo O que mais as pessoas fazem É resgatar Os momentos em que Elas foram felizes E todos esses momentos Tem uma trilha sonora E eu tenho as minhas Por exemplo Rua Saturnino de Brito 74 Jardim Botânico Rio de Janeiro Isso era o que a Xuxa dizia Quando queria dar o endereço Das cartinhas Dentro disso Tinham as músicas Se você me ver Ouvindo Purple Rain Se você me ouvir Ouvindo Wendell's Cry Do Prince Você vai falar Ele está num processo Ele está num processo Ou eu não quero ir Porra Estou começando a sentir Que eu estou abatido Eu começo a ouvir Um conjunto de músicas Que não deixam passar dali E tem dia que eu falo assim Não Eu preciso conhecer Esse abismo Quer me mostrar algo Eu deixo ir Desaba Minha esposa fica preocupada Minhas filhas ficam preocupadas Eu falo Não, relaxa Pego o carro Saio Vou ouvir as músicas Então eu pego a bicicleta Boto um fone Vou dar um rolé E aí eu começo a ouvir Tipo Legião Urbana Aí eu ouço Scorpions Ouço Aí eu Sabe E conforme ela vai subindo Michael Jackson Aí The Weeknd Bruno Mars Sei o que Aí eu pego e volto pra casa Chego em casa zero Vai renovando Vai renovando É a minha terapia O meu medo é só um dia Eu não conseguir Voltar Mas assim Eu deixo Eu me permito Né Então é Eu acho isso E falando desse período Que a gente está vivendo Desde o ano passado Um ano e pouco já Prejudicou muito Todo mundo Pra você também Questão de shows Como é que está hoje Tu falou do canal No início do nosso bate-papo Aqui O que que tu tem De projeto Como é que tu está se virando Cara Tu conseguiu fazer alguma coisa Pela internet As coisas agora estão Começando a voltar ao normal Eu Eu tinha tirado Eu nunca tiro férias Nunca tiro férias Eu costumo dizer que O Lulo Santos Uma vez foi no Faustão E falou que O artista ele vive Do que ele junta E é verdade A gente não tem Uma garantia Se você quebrar uma perna E não puder fazer show Irmão Ferrou Ferrou E aí Eu fui fazer uma viagem Com as minhas filhas Minha esposa Pá Não sei o que Automaticamente Você bloqueia um mês De show E deixa de ganhar Deixa de ganhar Um mês que você Deixa de ganhar E gasta E gasta Que você Juntou Juntou Fomos pros Estados Unidos Ficamos uns dias lá Voltei dos Estados Unidos Dez dias depois Pandemia Caramba Todos os contratos Paralisados Paralisados Aí teve Um contrato só Que foi cancelado Os outros mantiveram Estão reorganizando As ações E O nego fala Pô como é que você se vira Fala Cara Um pouco de juízo Nunca fez mal a ninguém Eu sou um cara Que eu nunca fui Embraer Eu era o moleque Mais feio da turma Isso aí Eu falo conscientemente E de De Viu A gente tem que ter consciência É cara A gente tem que se aceitar Não usa isso no passado Nessa mesa Com o Alan presente Aqui Eu sou muito bonito Bonitão Ajeita aí Né cara A resolução dessa câmera Porque Ele Se ele não tiver bonito A culpa é da câmera Viu É Verdade Ele Eu era Não É assim Eu sempre fui um moleque Desprovido de beleza Pô galera Logir Se não poderia estar Comentário serve pra isso Aumenta a moral desse cara Vamos ajudar ele Ele é feio Muito feio Ou extremamente feio Tem três opções Vamos lá Dá um sorriso aí Coringa Aquele sorriso que a professora Um pouco mais simpático Assim Né Depois você dá um close em mim Como diz o Alberto Roberto Close em mim Câmera close Esse é o Zé Bonitinho Ah Zé Bonitinho Alberto Roberto Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado por TV Mano TV e rádio Mano Eu sou muito apaixonado Mas eu me perdi mesmo Tentei dar A gente tava falando Desse período Desse ano e pouco De pandemia Os trabalhos E aí Assim Desde quando eu era Moleque Eu sempre fui um moleque Meio tímido Retraído Porque eu tava sempre Com o mesmo tênis O mesmo tênis Que eu ia pro colégio Era o tênis que eu Ia sair Sabe qual é E aí Eu ficava meio assim Na defensiva Meu pai me dava 5 reais Pra eu ir pra festa de rua Na sexta Aí Pô 5 reais O que eu vou fazer com 5 reais Se eu descolasse Uma gata O que eu ia fazer Com 5 reais Pô mano Aí o que eu fazia Eu Ficava com fome Com sede Aí Tipo Os moleque Pô Vamos ali comer um cachorro quente Pá não sei o que Bora bora Aí eu Não mano Pô Vou pegar uma mina ali Na rua de trás Ali Aí eu Mina que mina Aí eu esperava Uma mina qualquer andar Na direção Como se estivesse indo embora Da festa Você tá indo Olha lá Vou lá Vou lá Rapaziada Vou lá Vou lá Não tem que ir embora Tem que ter Eu tô sendo em casa Aí eu saia Eu dava uma volta No quarteirão Contando passinho Sabe Esperando eles Bem câmera lenta Ele lanchando Pá Eles acabavam de lanchar Aí eu vinha Pegador Cheio de fome Economizando Cinco Aí eu mandava Aqui né Porra Mina filha da puta Falei pra ela não dar Chupão Vê se tá Vê se tá Marcada aqui Não Não Tô tranquilo Porra Uma galera se identificando Aquela festa Vem lá Olha lá Todo mundo que já fez Tá Vem lá 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 E aí Nego Nego acreditava Só que teve uma vez Que eu me dei mal Sabe Uma vez eu Me dei mal Legal Não O maluco Veio pelo outro lado Vem lá Vem lá Vem lá Eles foram comer Eles foram comer E aí Eles comeram Eu não apareci Porque eu tava Pegaram a mulherzinha E foram pra outra festa Aquela festa que eu te falei Que é do outro lado Da Praça do Carmo E aí Mano Um deles bateu de frente comigo Ele falou Cadê a mina Aí eu falei Tu também veio pegar Uma mulherzinha Aí bateram a mão No outro Estratégia Então eu sempre fui Um moleque Aí eu pegava Cinco reais desse dia Aí no sábado Meu pai me dava Mais cinco reais E no domingo Meu pai me dava Mais cinco reais Então era Três dias de bico seco Mas eu tinha Quinze reais No sábado Da semana seguinte Eu já tinha Vinte e cinco Porque era mais cinco Da sexta Fazia vinte Entendeu né E aí Eu Pô mano Não era O dinheiro Não era pra eu Gastar com as minas Era pra eu me sentir seguro Mano Você tinha que ver Eu com vinte e cinco reais No bolso Mano Parecia que era Chegava como Absoluto Eu era capaz De entrar pra família Dos meus colegas Da rua Acabei de entender Por que que reagem É assalto Imagina se chega um cara Nesse dia Pra soltar o Coringa Pô Sabe porrada Levo tua arma Entendeu Por que que reagem Levo tua arma Pô Tá maluco Fala Irmão Tu só tem vinte e cinco Me dá o dinheiro Mano Eu só tenho vinte e cinco reais Tá maluco Tu sabe quanto Mano Caraca mano Ele ia fazer o vagabundo Sair dali chorando O maluco ia me dar cinco Eu ia falar Porra tu é mais cinco aí Pra inteirar trigo Mano Eu ficava com um poder Que tu não tinha noção Eu com o dinheiro no bolso Na festa de rua Mano Eu conseguia falar com as garotas Porque eu não conseguia falar com as minas Eu só ficava assim Eu só podia cortar o cabelo Quando meu pai deixava Caramba Então naquelas fotos que eu falei Vocês vão ver Instagram Coringa MC Coringa Com K Com K Então eu só podia cortar o cabelo Quando meu pai deixava Então mano Pensa Aquela mesma calça Aquele tênis Que eu ia pra escola Que eu não sei o que E eu aqui Postura já como Entregue Ombro caído Mas botou vinte e cinco no bolso Aí como Já ia Mano Vinte e cinco o bagulho era aqui Já olha como Já olha aqui Meu cabelo Era style Meu cabelo não era porque Ah meu pai não Meu style é esse aqui Vinte e cinco Filho Tá maluco Me veio uma coca e um cachorro quente Tá louco Quase dois finais de semana Sem lanchar Chegou como Meteu uma broca Me deu uma coca e um cachorro quente Aí não Aí já bevia um continizinho Aquela menta 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 Era bebida de adolescente Era menta E eu não tenho o hábito de beber Mas na festa de rua Às vezes eu pegava Até pra fazer né Uma dozinha de menta Aí eu ficava assim na menta Pra não beber tudo né Que tinha que durar a festa toda Tinha que durar Comprava uma coca cola mano Fazia só assim ó Dava só um beijo no copo Aí a mena passa Olha só um beijo no menta Olha só um beijo no menta Menta Esse já é mais evoluído Vai virar o Hulk Cada coisa né A mente de adolescente mano É esse mesmo né E aí Isso me ajudou Nessa Eu acho que eu fui treinado Pra esse momento Por quê? Graças a Deus hoje Eu tenho meu videogame em casa Eu moro num condomínio Que vai fazer Seis anos que eu moro lá Há dois anos Eu conheço as pessoas Do meu condomínio Que eu não saia de casa Eu não saia Tinha gente que Morava no meu condomínio E não sabia como era lá Passou a conhecer praticamente Perto da pandemia Eu passei a conhecer Meu vizinho Porque o vizinho do lado Rodrigo Guedes Ele é um cara 220 É hiperativo Pá Filhadaço E ele Quase que me obrigou A jogar a pelada na quadra Eu nunca tinha usado Aquela quadra Só usava a quadra Pra treinar de manhã Com o meu personal lá E aí ele me levou Pra pelada do condomínio E eu comecei a conhecer As pessoas do condomínio E eu falei assim E o MC Coringa mora aqui Com quatro anos de condomínio Mudou pra casa essa semana? Não? Não Tem quatro anos que eu moro aqui Pode não haver É um vizinho novo? Não Eu moro aqui em Matampão Mano E assim Eu fico em casa Jogando meu videogame Eu tenho meu estúdio Nos fundos lá Pá E aí Sabe Eu não É essa época da pandemia Eu descobri Que eu Minha vida é uma quarentena Já era uma quarentena Entendeu? Eu fui treinado Quando eu digo Eu falo brincando Mas se tu for ver legal Cara Eu fui treinado Pra situações difíceis Como essa Graças a Deus Lá em casa Ninguém pegou Covid Assim Não entra grana Às vezes pinga Direitos autorais Pinga um dinheirinho Do digital Tudo mais Muito pouco Que inclusive Você pode Entrar lá no Spotify No Deezer No Apple Music No Amazon Enfim Consuma produtos MC Coringa Músicas Faça suas playlists Porque isso é importante Então assim Vai pingando Mas pô Não dá pra Fechar a conta A conta não fecha Mas ajuda Caramba Pede pra pelo menos Trocar Botar MC Coringa E aí Quer dar pausa Não Vai tranquilo Vambora E aí Esses fatores Eles me ajudaram Um pouco Não entra grana Então a gente Faz o que Pra não pirar A gente começa a fazer Uns vídeos Que nem eu lancei Um monocast Que é um É um vídeo curto De 10 minutos No máximo 12 Entre 8 e 12 minutos Que eu conto A história de cada música Minha Como elas foram criadas Isso é bom Pra galera que curte O teu trabalho Isso é bom Pra caramba É Tipo assim A galera tem curiosidade E tem uma galerinha Que fala que Ah funk não é cultura Funk não tem conceito Funk você Peidou Sai um funk Desculpa a expressão Tá generalizando É E assim Ninguém conhece a história Da calça Do bicho Que foi parado Não conhece Como que eu ia imaginar Não conhece É verdade E isso eu ainda não contei Ainda no monocast Boa 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 ideia Engraçado Eu tô cheio de história Pra contar no monocast Mas chega na hora Me dá branco Tem que ficar Lembrando e pautando E aí Eu conto esse processo De como foram feitas As minhas músicas E tudo mais Tem histórias Interessantíssimas Lá no monocast Toda terça-feira Uma hora da tarde Eu boto um monocast Mono Porque eu gostaria De fazer um podcast Mas tem que gastar um dinheiro Aí o mono Deixa só eu Por enquanto é só você E aí Acaba que vira uma marca Então vou ter que carregar isso aí Mesmo que se eu tiver Um convidado um dia Eu vou botar um convidado Sozinho na cadeira Mas é o que você Já busca desde o início Exato Você busca o seu diferencial Quero fazer uma parada Diferente Quero fazer uma parada Contra a mão Sempre Contra a mão Na mão já está todo mundo indo Falou lá Da galera Vinha dupla Vinha bonde Vinha não sei o que Fez o que? Eu quero buscar uma parada Minha Uma parada que seja Diferente Verdade E aí Na quinta-feira Eu conheci uns parceiros Lá de Minas Gerais O Luan Silva e o Lucas Azeredo E Essa conexão nossa Me possibilitou fazer O MC Coringa Acústico Então Enquanto tiver conteúdo Toda quinta-feira Uma hora da tarde MC Coringa Acústico Eu canto as minhas músicas Em versões acústicas E de outros artistas Do funk também Inclusive nessa agora Tudo no teu canal Hoje é que dia? Hoje é quarta? Hoje é quarta Hoje é quarta-feira Quinta-feira agora Vai estar lá no meu canal Uma música inédita Chamada Na Favela Na Favela Que é um pouco da experiência De tudo que eu vi Né? Tudo que eu vi ao meu redor E as conclusões Em duplo sentido Que a letra fala É que na favela Geral sempre vive Do jeito que pode E quem vive nela É É que na favela Geral sempre vive Do jeito que pode Dentro das condições E quem vive nela Chama quem é de fora Pra curtir o baile Lá o couro come Em que sentido? Aí vai depender de cada um Lá o bicho pega Em que sentido? Quando toca um funk Num baile lotadão Quem é de beija, beija Quem é de esfrega, esfrega Quem é de dança, dança E balança o rabetão Lá o couro come Lá o bicho pega E colar no bonde O menor e o raiz Ué, Coringa, mas você tá falando Colar no bonde? Que bonde? Ué, irmão O bonde que tiver disponível Que você sentir a vontade De... Fável e asfalto Joga a mão pro alto Vamos fazer barulho Só quem quer ser feliz É que na favela E aí, essa música estreia amanhã Né, é uma música que eu não fiz pra ser funk E que eu ouvi minha filha de 12 anos, a Ana Cantando De tanto eu gravar lá em casa Me ensaiar pra cantar a música Eu escutei ela cantar o Lando nos cantos de casa E eu falei Filha, canta de novo Ela cantou Eu falei Eu não vou conseguir cantar mais essa música Eu não consigo mais imaginar essa música na minha voz E aí... Tu botou ela? Botei ela Cara, eu não vou, cara É E aí, esse vídeo do Coringa Acústico Que eu vou lançar amanhã Quinta-feira Sou eu e ela Porque ela queria que eu fizesse junto com ela Então a primeira parte da música Ela canta sozinha Qual é o nome da música? Na Favela Na Favela Deixa eu só facilitar Porque a gente tá gravando aqui Tá Quarta Tá indo ao ar hoje Sexta-feira Ou seja Já rolou ontem E já vai ficar aqui na descrição também Pra facilitar É, fica mais fácil você assistir esse vídeo aí Você já Bota lá que já vai estar lá, né? Já vai estar aqui na descrição É, pronto, obrigado Foi lançada ontem É porque a gente tá gravando hoje na quarta É, boa Obrigado Até eu fiquei ansioso pra ver agora Eu quero ver ela cantando, cara Você e ela, né? Vou te falar Eu já ouvi Não a música Mas a voz da... Não, pelo que ele falou Que se ele ouviu e ele falou Pô, eu não posso Alcança o vocal espetacular É Mano, o Ivo Meleves O Ivo Meleves O Ivo Meleves Cara Muito povão Muito ser humano Ele é, mano Ele é E eu tenho o privilégio de... Ser amigo Ser amigo com ele Trabalhar, fazer coisas Jogar uma pelada cega Fazer vídeos É, tem isso E pro Flamengo Falando da cadência da música O cara faz cadência até com a areia Como é que ele gosta Cara, esse vídeo foi demais Aquilo é cadência? Irmão, eu acho que ainda tem a cicatriz aqui no meu dedo É muito tempo que eu não pego na pá, né, mano? Produção musical também? É, tem que ser É, não deixa de ser Tem que ser, não E fazer a pazinha ali Ficou muito, mano E toda vez que tem jogo do Flamengo Ainda vale botar isso lá Ele vai, ele vai Não, o Ivo teve uma sacada Que eu falei assim Pô, mano Tem um vídeo dos sósias do Flamengo Do Flamengo não Do Neymar Do Pelé Eles fizeram um vídeo sensacional Eu queria fazer um desse pro Flamengo Aí ele, como é que é? Eu mostrei pra ele Eu falei, não, eu faço a pá Aí eu falei, pô, Ivo A gente precisa da letra A ele A pá é mais difícil, tá? Porque você fazer ali Não é só bater Tem a viradinha no momento certo A batida pra ficar na... É, é É, não, mas vou te falar A modéstia à parte Pra mim não foi difícil Pra mim foi tranquilo E aí A única coisa que me desconcentra No ritmo Nós três andando na rua Você tá cantando E ele tá tentando fazer Uma segunda voz Se ele desafinar Eu paro de andar Se eu continuar andando Eu tropeço Perde o ritmo Pergunta se eu sei Tocar algum instrumento Não Não Pô, ele mandou bem pra caracanapá Foi no ritmo certo E aí o Ivo pegou e falou assim A letra? Pô, vou pensar numa letra aqui Dois minutos depois ele Tá pronto? Caraca Aí eu falei Como assim que tá pronto ele? Dificuldade nenhuma, filho É o hino do Flamengo Falei, como assim? Aí ele Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Aqui é Flamengo Falei Caraca Mano Isso vai Que calmo É, isso é demais Mano, você não tem noção Eu imagino Eu imagino a torcida Eu vou te mandar depois Eu mesmo compartilho O dia de jogo do Flamengo Eu compartilho ele lá E geral você sai Replicando Eu compartilho Não, eles fizeram um Eles fizeram um deles lá Aí o Coringas Falou assim Quero fazer uma parada Parecida Só que voltada Para o Flamengo Foi onde ele Acionou o Ivo E aí a gente fez essa composição Tivemos a participação Do Gabigol Da torcida Grande Jefferson E do Pedro Também da torcida Que agora Teve o Instagram dele Hackeado Cara É Ele tá com Um perfil novo Acho que ele botou No nome dele É Renan Perdeu Perdeu Eu acho isso Uma maior sacanagem Sabia aqui Renan Underline P21 Isso aí O novo dele É o Pedro da torcida É o Pedro da torcida É a cara do Pedro Irmão Ainda mais pra ele Dar uma forçada Assim Cara Sepacol Sepacol E aí eles toparam O Jefferson E o Renan Toparam na hora O Ivo chegou lá A gente gravou rapidinho O vídeo Depois eu Gravamos lá na caixa de areia Do condomínio E o outro vídeo Também que a galera Comenta bastante Foi o do susto Cara Com o Robson Com o Bodão O Robson Bodão Mano Aquele vídeo ali É o melhor Mano A música Mas esse vídeo Mano Ele com aquele Com aquele Hoje tem Flavengo Hoje tem Flavengo Lembra Eu tô louco Mano Lembra Mano Eu falei pra ele Mano Vai devagar Tu vai infartar Mano A amiga Tá lavando roupa Até hoje De castigo Perdi um boné branco Perdi um boné branco Era café mesmo Era café Mano Cara Aquele vídeo Ficou sensacional Foi espontâneo Espontâneo Mano Ficou muito Você tentou Algumas vezes Foi de primeira Curiosidade Porque Molhou tudo ali Eu também fiquei com essa curiosidade Três camisas Na terceira camisa Porque ele não decorava O que ele tinha que falar Aí ele parava no meio do caminho Pô Não para Não Não Mais uma camisa O Robson É um maluco que eu já conheço Tenho amizade com ele já há três anos Mas quando eu entrei Para esse meio de Instagram E Youtube Foi o primeiro cara Assim que a gente teve Uma conexão legal Fui lá na casa dele Ano passado Foi em São Paulo Capão Redondo Capão É lá do Capão Redondo Ele esteve aqui recentemente Foi na tua casa Isso Mês passado Tem o que? Duas, três semanas É Tá bem recente Esteve aqui no Rio e tal E é um maluco super do bem Só que é A parada dele Eu entrei lá na casa dele A gente trocando ideia Sobre gravar vídeo e tal Eu sempre incentivei ele Sabe disso Não estou falando aqui Porque está na frente Das câmeras não Falei cara Tu tem que forçar aqui No Instagram No Youtube Para você ganhar dinheiro Tu tem potencial Para isso Só que ele é o seguinte cara Ele com a câmera aqui A parada dele Ele aqui sozinho É espontâneo e sai É Dá uma parada Para ele memorizar Não rola Um minuto, trinta segundos É difícil Mas ele tem que trabalhar isso Tem, tem Eu falei com ele Mas aos poucos Era pior Estou te falando que era pior Agora dava um stories Na mão dele Para ele fazer Na moral Flamengo está indo bem Vai ganhar Ou perdeu isso, aquilo Ele vai numa boa Mas fala assim Fala esse texto aqui Do vídeo para mim 15 segundos Ele fica ali Ele trava e tal Não sei o que O incrível que pareça Ele é tímido Ele é muito tímido Mas ele se solta Mas ele tem um talento A gente deixou ele bem à vontade Ele é demais Ele não precisa falar Ele é demais Ele tem um talento Eu peguei no pé dele uma vez Eu peguei bem no pé dele uma vez Porque ele fez o negócio A primeira vez que eu vi Ele estava com aquela camisa rasgada Rasgada Aquilo ali é uma mulher Aí no outro dia Ele fez um vídeo Isso lá atrás ainda Ele fez um vídeo Sem aquela camisa Aí eu chamei ele no inbox Isso aí Sem ter intimidade De uma com o cara Mas assim Eu gostei do personagem Sabe Eu sou fã de A Praça é Nossa Ele é caricato pra caramba Eu sou fã de A Praça é Nossa Eu sou fã de Cabaré do Barata Que era do Agil do Ribeiro Eu amo TV Amo rádio Amo programa de humor Aqueles games Que tem nos programas Eu amo isso tudo Então eu me identifico muito rápido Quando eu gosto da parada E aí eu chamei ele no inbox Eu falei assim Qual é cara? Beleza? Cadê a camisa rasgada? Mano, isso é tua marca Carrega essa camisa Pra onde você for Camisa rasgada do avesso Do avesso Se você achar uma outra camisa dessa inteira Compra e rasga ela Porque essa camisa aí Um dia você pode perder Pode acontecer alguma coisa Que nem o cabelo do Paulinho Gogó O cabelo do Paulinho Gogó O cabelo fazia toda a diferença Fazia toda a diferença Só que o que aconteceu? Um belo dia Ele perdeu o cabelo Parece que extraviaram a mala dele E ele não sabia como fazer com o cabelo E aí? Acabou fazendo sem a peruca Foi bom Porque aí Hoje ele faz, né? Ele é ele mesmo Então assim A camisa do Bodão Mano O Bodão sem aquela camisa É o Bodão? Mas não é o mesmo Bodão Então trabalhar aquilo ali Principalmente quando é pra falar de Flamengo Hoje tem Flamengo E eu tô louco Tem que tá com aquela camisa É, é Obrigado Flamengo Lembrando Lembrando Foi muito natural E foi bacana Eu ia editar Eu ia fazer a edição E aí eu conversando com Com o Little Boy O Little Boy falou assim Coringa Não edita não Falei não Beleza Então não vou editar não Eu só vou dar um zoom nele no final Depois no finalzinho Eu vou botar ele fazendo assim Tipo assim Eu saí E ele não sabe por que eu saí Tipo Aí eu vou e dou um Um Dois Três Acabou Pega a carinha dele no final Bota o Instagramzinho embaixo Pra poder marcar Sensacional E vamos ver o que a gente vai armar aí Eu falei Rapidinho sem de cortar Eu falei pra ele Antes Antes até dele fazer o canal Que ia trazer ele pro Rio Eu falei Cara Na época ele tava cortando cabelo ainda Pra quem não sabe Ele Falei Bombadaça a barbearia dele lá É Pô Ele tem uma história de vida Sensacional Merece Sofrida Mas Sensacional E eu falei pra ele Cara Vou te levar lá pra minha área Lá e tal Vou arrumar um lugar pra você Vou montar o salão Tu vai cortar o cabelo Até as coisas ser ajeitadas Vai fazer um canal Vamos maracanã junto Vamos trabalhar Que tu vai conseguir Engrenar essa parada aí E Não desistindo não Tá Já avisando pro senhor Robson Bodão Maneiro Vamos trazer ele pra cá Já falei pra ele Então cara Tu tá bolando De arrumar uma barbearia Pra ele Na época era Agora não Ele Graças a Deus Dá pra ele Tá dando pra segurar né Tá dando pra ele segurar Mas um exemplo Se vier pra cá Igual eu falei pra ele na época A gente poderia fazer lá No meu puxadinho lá Um cômodo exemplo Ele cortar cabelo Pra se manter Porque eu falei pra ele Cara Você é de qual baia Chatuba de mesquita Tu falou chatuba da pena Chatuba de mesquita Mandou um abraço pro gelé Do bico de enxita também Eu tiro o É Eu tô contando Não vamos contar a parte É Não vamos contar Atenção chegou a chatuba Essa é a incrível Volta pra era não são A Oliveira Belo ali E eu sempre corri ali Eu via lá no salão Fábio Siqueira Fábio Siqueira No meu xará E aí eu fui morar no recreio E conheci o Fábio Siqueira Ele mora lá no recreio E aí eu fiquei pensando aqui De repente Compor alguma coisa Porque Eu não sei Não sei o que eu tô falando Isso aqui Mas Deus sabe todas as coisas Descomplica Descomplica Depois explica Na verdade Tá tudo escrito lá A gente que complica A gente que complica Falou tudo Cara Sensacional Eu falei com ele Que Isso aqui Que a gente tá fazendo aqui Ele faz parte De um projeto aí Só que as coisas ainda É o que você falou Tá escrito Tudo no seu tempo E aí vai ter muita coisa Pra vocês fazerem juntos Com esse vídeo aí E Um se ajudar Um ajudar o outro É isso Doido pra voltar logo Esse negócio Cara Imagina a torcida Aqui é Flamengo Tamborzão Isso é contagiante Cara Tu não tem como Sair do vídeo Quando vai nesse aí Imagina o Maracanã lotado Isso se converte Torcedores antes Na hora Na hora Aproveita que o muro tá baixo Quando tu escutar Se tocando Já troca de camisa Logo já vem Assim que voltar a torcida A gente vai organizar isso aí Curio meu parceiro Assim Tem muita coisa Pra gente falar Só que assim O tempo é curto também Eu não vou te prender muito aqui É bom que A galera Por favor A galera Eu também adorei A entrevista Imagina a gente Fazer um podcast Aqui Botar o Bodão Aqui também Ao vivo Ele tem Ele tem a ver De zoeira Cômica Não tem nada Eu não me acho Engraçado Na moral Eu vou Aí se ficam falando Essa parada Eu começo a encolher Não encolhe não Que é bom que ele mete Vendedor Empreendedor O cara é visionário O cara é tudo É 3 por 5 Não, não, não Olha só Meu 1 é bis filho Estamos seguros Não, não, não Olha só Eu pensei Que você ia pegar Mais um São 3 por 5 Pegou um Tem que levar os outros dois Tem que levar os outros dois Não, não Seu atendimento foi tão bom Eu vou comer esse aqui Que você come mais dois Que eu pago Ah, beleza É porque na verdade São 3 por 5 Mais um é 3 Ou seja Eu brigo a levar 3 por 5 Ou então Tu vai sair no preju O bom disso tudo Cara A conversa foi tão Fluiu tanto Que a hora passou A gente nem percebeu Assim Caraca Minha noite 7 É Como a gente está É gravado A questão do cartão aqui Que pega na gente Que acaba limitando Mas É igual eu falei A gente O nosso projeto O Rafael está ali Está sabendo disso também Está sabendo? Está incluído nessa parada A gente vai fazer Está chegando A gente vai fazer Uma parada ao vivo Dá para a gente fazer ali Com um pouquinho mais De tempo E aí meu irmão O papo vai rolar A gente fala muito de Flamengo Espero que a torcida Já tenha voltado Espero que essa pandemia É ter ido embora Ter ido embora Porque chega Já deu já Mas Enquanto não for embora A galera continue se cuidando Não volte nunca mais Pô Sai cobra cega Não é ruim de curar Vai ser não Obrigadão Obrigado a você Prazer Pedi a galera para fortalecer MC Coringa Com K No Instagram O canal Na terça e na quinta É uma hora da tarde Terça-feira tem monocast Quinta-feira tem MC Coringa Acústico O horário é o mesmo na quinta? Mesmo horário Uma hora da tarde Já programei Está tudo direitinho lá Instagram Arroba MC Coringa Youtube MC Coringa E as outras redes sociais Eu não vou ficar dando muita informação Lá nessas redes sociais Você encontra as outras também Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Tudo facilitado E também na tela aqui Que o Rodrigo é fera Brabíssimo Ele sempre dá essa moral Já bota na tela também Deixar o canal O vídeo que foi ao ar ontem Na favela Na favela Pra vocês acompanharem No Instagram Tudo facilitadíssimo Aí é só dar aquela moral Fortalecer Valeu? É isso Valeu Tamo junto Alan Obrigado galera Obrigado meu parceiro Pra quem não sabe O que o Alan está fazendo aqui O Alan é empresário Tá? Tá tentando morder alguma coisa Tá tentando caixezinha Valeu rapaziada Até qualquer hora Tamo junto Fui Ô parceiro Obrigadão mesmo aí Obrigado você mano O que a gente puder fazer Pra se ajudar aí Nas redes sociais A gente está fazendo Digo mesmo E porra Vou te falar Isso aqui é pra gente ficar aqui Horas e horas Só que você tem seus compromissos Eu tenho meu Eu tenho dele O estúdio aqui tem O horário Mas valeu demais Mas a parada aqui é boa Pra tu fazer sem